Oi, Fibasada! Tudo bom com vocês? Gente, tomara que esteja bom, querida. Mas se não tiver, há de ficar, porque hoje nós vamos testar uma receita de um bolo pro seu café da tarde, que fica fofinho, diz que fica gostoso, delicioso, que é um bolo de tapioca. Vocês já viram isso? Eu nunca imaginei, Fubá, fazer bolo de tapioca. Eu já vi bolo de mandioca, bolo de paçoca, bolo de pipoca, mas bolo de tapioca é demais. Vamos testar, né? A mulher disse que fica gostoso. Na hora que ela tava comendo assim, até a cara boa ela fazia. Mas não sei, né, que essas mulheres de internet pra mentir são campeãs. Mas vamos testar, Fubá. Vou testar aqui junto com vocês. Vá anotando a receita junto comigo. Se ficar bom, você faz. Se não ficar bom, você rabisca. Mas vá anotando aí. Não custa anotar também que não tá caindo seus dedos. Tem gente que fala, ai, Fubá, escreve a receita aqui embaixo. Escreva aí, querida. Eu tô aqui, suspirando, gemendo, chorando, com vontade de subir, tem hora. Eu não subo porque não tem pra onde ir, mas se eu subir eu levo cheio muito, Fubá. Mas antes de sumir, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva. Vou ficar louco de feliz, Fubá. Se inscreva mesmo. É só apertar aí, tá escrito, inscreva-se. Apertou, tá escrito. Ajuda eu. Você faz uma boa ação. E não vai ser coração peludo. Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperta o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos fazer esse bolo de tapioca agora. Bom, primeiro, Fubá, pegar um tacho aqui. Esse aqui é o tacho do Mazaropi. Que é da época que o bolo de tapioca era feito com mandioca puxada pelos dinossauros, querida. Da época que a Ébica Margo era a menininha da Cleibon. Primeiro, Fubá, nós vamos precisar aqui, ó. De quatro ovos. Peguei o ovo de galinha morena, porque agora tá chegando o verão. Apesar que na minha cidade ainda tá fazendo frio. Em pleno verão eu tô constipado. São galinhas que tomaram muito sol no Caribe. Já tô com a pele morena. A croaca bronzeada. E o ovo tá saindo dessa cor. Então vamos quebrar aqui, ó. Com a mão só, Fubá. Tcharam! Mais um. Antigamente a gente estourava ovo na cabeça da turma quando era aniversário, né? Hoje em dia as coisas tá tão caras. Se você der o ovo pra pessoa, é o presente. O presente que já vem bruiado, né? Mais um ovo. E essa pessoa deu um ovo de presente pra mim. Eu falei assim, sai fora que eu não sou raposa. E quatro ovos. E agora, Fubá, nós vamos bater bem aqui. Que é pra estourar o babalum do ovo. Bata bem batido. Se vocês gostaram dessa batedeirinha aqui, eu tô pra fazer um vídeo testando ela. De tudo que ela faz. Que é louco de boa. Eu não sabia disso. Com o ano guardado aqui. Se vocês quiserem que eu teste de novo. E peça na internet as outras peças dela. Vocês... Arrasem aí. O link tá aqui embaixo também, Fubá. Bata bem batido. Você sentiu o ovo desfez? Deu pano de limpar a mão? Tô quase limpando na língua da produção, velho. Ah, tem hora que eu não der. Você vai pedir aqui, Fubá. Duas xícaras de açúcar. Nossa, vai duas xícaras, não é muito? Será? Uma pessoa que tem diabetes, come um bolo com duas xícaras de açúcar, sem levantar a mão, Jesus puxa. Mas vamos fazer aqui. Fazer certinho, que vocês são muito mudadeira de receita demais. Fazer do jeito que tá pedindo o figurino. Aí uma pelota aqui, meu Deus. Olha lá, duas xícaras, Senhor Glorioso, olha o tanto de açúcar. Tem mais açúcar que é Coca-Cola? Será que tá certo essa receita, Jesus? Tá certo. Fé no pai que o bolo sai. E vamos bater aqui, Fubá, até você sentir que o açúcar ficou líquido. Bata, bata, bata. E nessa hora que tiver formiga pro meio assim, ó. Socorro, socorro. Você não jogue a boia. Você deixa ela lá, que é bom pra vista. Só olha pro lado assim, faz outras formigas que estavam vindo também. Olha, vocês voltam pro buraco, então vocês saíram. Se vocês pular aqui, eu vou bater vocês juntos. Vai ser um bolo formigueiro de tapioca. E vamos bater. Depois que bateu, Fubá, cadê a receita? É meia xícara de óleo. Ó, vai ajudar a engraxar a coisa aqui. Pedi certinho, meia xícara. Põe aqui e dá uma misturada, Fubá. Agora tem que dar uma batidinha pro óleo pegar na açúcar e virar um coisão. Então bata. Pronto, a hora que você vê que tá aparecendo assim um creme de passar no pé pra tirar a rachadura. Nós vamos colocar aqui um vidro de leite de coco. Deixa eu chapaiar pra ver se não ficou as coisas tudo pra baixo, né? Usar aqui o chinelinho que vocês deram pra mim. Agora eu queria saber aonde que fica a teta do coco. Pra passar em leite, tem que sair por uma teta. Não pode sair por outro lugar. Coloca aqui, ó. O vidro inteirinho, Fubá. Esse aqui tem 200ml. Cheiro gostoso, não? Eu era capaz de cheirar a teta do coqueiro, só pra ti. Tanto que eu gosto do cheiro do leite de coco. E esse vidrinho aqui a gente pega, lava, põe molho de pimenta dentro, fecha com arrolho e beijo, beijo. Na casa da mãe tem vários desses. Vamos colocar também meia xícara de água. Nossa, bolo com água? Bom, vamos fazer. Pelo menos tá economizando, né? Pronto, meia xícara certinha. É água da torneira, Fubá? Não, querida. Faça com água do vaso, pra você ver o que vai acontecer com as suas tripas. Mentira. Gente, a mulher não disse. Eu tô colocando água da torneira. Agora se era água filtrada, água com gás, água da chuva, água que o passarinho não bebe, daí eu já não sei. Tô colocando água da torneira. Põe aqui também. Mais uma misturada, assim, como quem não quer nada, Fubá. Agora mais um pouco de ingrediente pro bolo ficar baguado e gostoso. Dá pra colocar uma xícara de tapioca. Dessas tapioca aqui, Fubá, que vende no mercado pra gente fazer na frigideira, sabe? É dessa mesmo. Eu tô usando da marca Ciamar, pra não ir aprender a Ciamar mais. A Ciamar devia patrocinar meus vídeos aqui, né? Pelo amor de Deus. Eu farto trazer o dono da Ciamar e carregar no colo aqui no vídeo pra vocês verem. Ah! Vai lá no Instagram da Ciamar e enche o saco dele, Fubá. Ajude eu a colocar aqui uma xícara. Vai ficar conversando com a que passou. Ó, uma xícara então. O que mais que vai, meu Deus? Uma xícara também de farinha de trigo. Pera lá, tem os restos de farinha de trigo aqui em casa, peguei tudo. Tomara que eu não esteja vencida com carucho, com formiga, com cupim, com carrapato. Pronto. Uma xícara aqui também. E um pacotinho de Fubá de coco ralado. Esse aqui não tem açúcar. Ia tá escrito aqui ó, desidratado e parcialmente desengordurado. Alguém deve ter limpado ele com detergente, né? Vamos abrir aqui também. Agora vai pôr aqui na receita. Isso aqui tem que ficar gostoso. Com tudo de ingredientes de bão isso daqui, se não ficar gostoso, você tem que dar um berro. E vamos misturar, Fubá. Quase encheu meu tacho aqui. Mistura e gavar. Senão pula tudo. Vai tá cheiroso já. Tá louco de cheiroso. Nossa, mas a minha massa tá um mijo. Da mulher parece que não tava assim. A minha... Olha, Fubá, tá uma água. E agora? Bom, é pra bater aqui uns 3, 4 minutos. Vamos bater, né? Ai, já começou já as coisas a desandar. Ah, só lembrando que é pra você deixar o fogão esquentando agora, viu? Que a hora que você for pôr o bolo já tá quentinho lá. Se o seu fogão não for elétrico, mande seu marido no bosque recolher lenha. Só toma cuidado pra ele não se embranhar com a nobre camponesa de pobre coração. E vai todos os dias ao bosque recolher lenha também. Que diz que ela era piriguete. Diz que ela tinha 17 filhos, um cu cada pai, sendo que ela não sabia nem o nome dos pais. E foi a mesma coisa assim de ganhar na loteria. Olha que a filha tava grávida. É uma rifa que ela assinou no boteco. Pegar a forma aqui, Fubá, já passei um pouco de óleo pra dar uma engraxada. E vamos coisar aqui com a farinha de trigo, né? Que é pro bolo não grudar. Coisei bem coisado. A mulher falou que você pode untar com óleo, pode untar com manteiga, pode untar com margarina. Só não pode untar com a língua, né? Daí é demais. Que com a língua, dependendo da pessoa, já tá untando o nome dos outros faz hora no bairro. Aí eu sempre tenho dó dessa farinha que sobra aqui. Tenho vontade de guardar. Agora, Fubá, antes de colocar passar, você vai pôr aqui uma colher de pó royal. Pode ser pó royal de qualquer marca. Uma colher cheia, que é pra crescer bastante, ó. Põe aqui. E dá uma mexidinha de leve, como quem não quer nada. Só pra misturar mesmo. Pronto, misturou. Agora vamos pôr na forma aqui. Gente, mas minha massa dá um mijo. Eu não tô acreditando, ó. Com água de batata. O da mulher não ficou assim, parece. Ah, agora vai ter que pôr no forno, fazer o nome do pai. E torcer pra dar tudo certo. Puxar aqui com o mortifóbio. Que além de ficar mais fácil de lavar, ver o que fica no tacho é um pedaço a mais, né? Ó, e pode tá um mijo, mas o cheiro tá louco de gostoso, Fubá. A mulher falou que é pra deixar agora no forno, no talo, no máximo, né? Por 45 minutos. Meu puxão de gás. 45 minutos, Fubá. Esse bolo tem que ficar gostoso. Se não ficar gostoso, vou ter que comer até a assadeira, pois 45 minutos. Bom, vou levar lá. E daqui a pouco eu volto pra contar pra vocês, Boba. Espere aí. E olha o nosso bolo, que bonito, Fubá do céu. A hora que saiu do forno, ele tava um pouquinho maior. Daí passou uma vizinha do olho gordo, ele murchou um pouquinho. Mas não vai ser nada, Fubá. Cresceu, né? Quero ver se tá com sabor bom. Vamos desenformar ele aqui, então? Nossa, vai crescer bastante, não? Tava dando nada pra esse bolo. Nada. Vamos ver se prestou. Eu tô com a boca aguando, tô com a fome. Na verdade, é fome que eu tô. Pera aí, coloca no prato aqui. Ai, meu Deus. Tomar que desenforma lá e vem. Ai, não desenformou. Acho que tem que cutucar mais lá. Onde ele passa a faca, cavoca tudo o bolo. Daí fica feio na foto, eu sou obrigada a pôr foto. Eu dei outro bolo pra atrair vocês. Agora vai, Fubá. Vamos ver. Fé do pai que o bolo cai. Pera aí, agora vai. Ai, Fubá do céu, saiu. O bolo inteirinho. Olha lá, que bonito. Meu Deus, como estamos. Olha que bolo, coisa mais linda. Tem um pedaço aqui pra lá e ver. Tá louco de fofinho, Fubá. Nossa, como tá fofo. Eu não esperava essa fofura. Mas, gente. Olha lá, que fofura. Acho que foi o bolo mais fofo que eu fiz até agora aqui. Ah, vamos ter que experimentar. Urgentemente. Pera aí, Fubá. Vou ver. Vamos ver o sabor que tá esse aqui. Ai, que bolo gostoso. Uma delícia deliciosa, Fubá do céu. Eu não esperava que ia ficar gostoso desse jeito. Mas, gente. Hummm. Com um bolinho de café, vai que vai. Hummm. Isso aqui não é um bolo, gente. Isso aqui é um delírio. Hummm. Ele fica bem macio. Bem borrachentinho. Mas não é bolo daqueles que é cremoso. Ele não é cremoso. E o sabor é muito gostoso, Fubá. E não ficou doce, doce, doce. Ficou... Ai, muito gostoso. Hummm. Oi. Vocês façam esse bolo na casa do seis. Depois vocês contam pra mim, Boba. Vocês não vão arrepender. Quando eu falo pra vocês fazer, vocês façam. Essa receita aqui é louco de boa, Fubá. Um dos bolos mais gostosos que eu já fiz aqui. Uma maravilha. Faça, tire foto, me marque no Instagram. E pra vocês marcar no Instagram, vocês tem que estar com o Instagram do seis público. Não adianta marcar se tiver com o Instagram lá, que é só quem é amigo que vê, que eu não consigo ver. Me marque lá e deixe o Instagram público, que eu vou dar coraçãozinho pra vocês. Gente, que delícia. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Fuce, Boba. Como que é encarado? Vou até comer um pedaço. Ah, fuce, fuce, fuce. Traga a magia aqui pro canal. Fala pro seu vizinho que agora eu tô fazendo um bolo de tapioca. E olha. Hummm. De pular pra cima. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês verem. Assista um dos dois. Muito obrigado pra me assistir até aqui. Hummm. E sorria sempre, Fubá do céu. Ai. Se você comer um bolo desse aqui, você vai sorrir. Tchau, até o próximo vídeo.